Tecnologia. Compartilhando aqui meus slides com vocês, pessoal. Então, na aula de hoje, como a gente já bem abordou e falou a respeito disso, nós vamos falar aí sobre a toxicologia, avaliação do risco e da toxicidade. Bom, esse assunto se encontra na unidade 1 do seu livro, o texto que pode ser baixado ali no seu ambiente virtual, na sessão 3. Na aula passada a gente falou sobre toxicocinética, toxicodinâmica, e hoje a gente vai falar sobre avaliação do risco e da toxicidade. Ok, pessoal? Tudo certinho aí? Bora lá falar sobre isso aqui. Então, deixa eu deixar aqui, aumentar os slides para vocês e deixar aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse termo, falando aí sobre a toxicidade. pessoal, recordando aqui, né, alguns termos com vocês primeiro, vai exemplificando aí o aspecto de dose, né, e tudo aquilo que é abordado em relação a isso. Tá bom? Olha lá o que que fala nessa unidade aí, tá? Bora lá falar um pouquinho sobre isso. Só um minutinho aqui. Creio que já estão todos aqui na sala, né? Então, bora lá. Antes de falar sobre relação dose, tá? A gente precisa entender um pouquinho sobre esse contexto aqui. Quando eu falo, né, de dose, é a quantidade de uma substância administrada a um indivíduo, tá? Então, qual foi a dose que o Guilherme recebeu ali? Um frasco de paracetamol, não é? Então, a dose é a quantidade de substância administrada a um indivíduo, geralmente expressa por unidade corpóreo, normalmente miligramas por quilo. Tá bom? Então, esse termo aí, recapitulando, ele tem que estar bem claro, né, na mente de vocês. E dose simboliza exatamente isso daí. Um outro termo é a dose efetiva. Depois que eu entendo o que é dose, falar sobre dose efetiva. O que seria isso? Pessoal, dose efetiva é aquela que realmente tem algum efeito terapêutico, ou quando se fala na dose efetiva, em toxicologia, essa dose efetiva, ela promove alguma toxicidade, certo? E aí eu tenho dose letal, ok? Aonde a dose letal, a substância é considerada mais tóxica, quanto menor a sua dose letal. O que seria a dose letal? É a quantidade, tá bom? Da substância necessária para eliminar ali 50% da população, ou 50% dos indivíduos testados, ok? Isso é dose letal, ou simplesmente D de dado, L de letal, 50, DL 50 ou dose letal, né? A concentração ou quantidade, né? Que é eliminado ali 50% de indivíduos. E é mais tóxica a substância, ela é considerada muito mais tóxica, quanto menor for a concentração disso daí. Olha só nesse quadro aqui, critério utilizado pela comunidade europeia para classificar a substância tóxica. Nesse caso, uma substância é muito tóxica, quanto menor for a quantidade dessa substância para eliminar 50% dos indivíduos. Quanto maior for essa quantidade, vamos falar assim, menos tóxica é a substância, mas não deixa de ser nociva, obviamente, tá? Então, uma substância é classificada como muito tóxica, quando a dose letal, ou DL 50 dela, é menor do que 50 miligramas por quilo de peso corpóreo, para eliminar ali 50% da população de ratos testados, tá bom? É considerada uma substância tóxica, quando a sua dose letal 50 varia de 25 a 200 miligramas. e é considerado nocivo, né? Quando essa dose letal é de 200 a 2 miligramas. Então, olha só, nessa circunstância aqui, a dose letal, né? Quanto menor a concentração, mais tóxica será considerada a substância, tá bom? Então, isso aqui é de critério prático, né? Para que vocês possam aí compreender aí o que seria dose, dose efetiva e dose letal. Recordando, então, antes que a gente prossiga, dose é a quantidade de substância administrada ao indivíduo. Mas está bem claro, é bem tranquilo. E normalmente é expressa em miligramas por quilograma. Dose efetiva é aquela que realmente é necessária para se provocar um efeito terapêutico, para se provocar um efeito toxicológico, como no nosso caso aqui, estamos estudando ou abordando toxicologia. Dose efetiva é a dose, normalmente, para se provocar um efeito toxicológico. Nesse caso, dose letal é a dose que mata 50% dos indivíduos, tá? E é considerado mais letal, mais tóxico, quanto menor a quantidade utilizada em uma substância. Ela é muito tóxica, porque usa pouquinho para matar a mesma quantidade daquela que usa um montão, tá bom? Então, nesse caso aqui, quanto menor a quantidade, mais tóxica é a substância, tá bom? E aqui um quadrinho comparativo para que vocês possam compreender melhor. Cálculo da dose DL50, como que ele é feito? Primeiro, eu tenho que avaliar a idade do indivíduo, eu tenho que avaliar a massa corpórea do indivíduo, e aqui eu também tenho que avaliar a via de exposição, principalmente essa via de exposição. Foi uma via aérea, foi uma via cutânea, como a gente viu na aula passada, foi via oral, não é? Então, essa via de exposição, ela altera, sim, como a gente viu, a questão da farmacodinâmica e a farmacocinética do tóxico no organismo, tá bom? Então, para calcular a dose ou DL50, eu tenho que estabelecer primeiro, eu vou calcular DL50 por uma via de exposição dérmica, ou uma via de exposição oral, ou uma via de exposição inalatória, por exemplo, tá? Então, a via de exposição, ela altera aqui o cálculo da minha DL50, então, ela tem que estar bem definida no estudo, tá? Que vai ser preliminarmente protocolada. E também, né, os recipientes utilizados na produção da substância testada, vai ser líquido, vai ser incomprimido, vai ser em gel, né? Então, isso tudo altera também a farmacodinâmica e farmacocinética do fármaco ou do tóxico, nesse caso aqui, a substância a ser testada. Então, essas duas abordagens são importantes quando a gente trata de cálculo, né? Eu tenho que considerar aí, obviamente, a questão da via de exposição, né? E os recipientes utilizados para a produção da substância. Óbvio também que entra a questão, né? A questão ali de massa corpórea, a questão de idade, a questão, entre outras situações. Mas, quando eu falo, não é, especificamente, fazendo um teste num grupo de camundongos ou num grupo de ratos, né? E esses testes, obviamente, tem que ser considerado uma variável, partindo pelo princípio que eles estão nas mesmas condições, submetidos ali ao mesmo tempo, né? Então, eu vou considerar apenas via de exposição, é inalatório, é dérmica, né? Ou, é uma via, né, oral. E também, os recipientes a serem utilizados. É sólido, né? É líquido, é pastoso, tá? Então, são todos os casos a serem considerados nessa questão do cálculo da DL50. Esses dois aqui são importantes porque ambos podem alterar a toxinética do toxicante e, consequentemente, modificar o seu efeito tóxico. E aí, obviamente, além da via de exposição e o incipiente, a idade é um fator muito importante quando se trata de toxicidade da substância. Quanto mais jovem for o indivíduo, menor concentração, né, de uma substância tóxica é essencial para matá-lo. Ok? É por isso que a gente observa que existem fármacos para adultos e fármacos de uso pediátrico. E, normalmente, os fármacos de uso pediátrico, eles são em menor concentração, né? Quando a gente viu na aula número 1, por exemplo, o caso da intoxicação do Guilherme por paracetamol, a gente viu que enquanto um adulto para se intoxicar com paracetamol era necessário de 5 a 7 gramas de paracetamol por quilo, né? Numa criança era essencial apenas 150 miligramas por quilo para intoxicá-la, né, de forma significativa. Então, por aí você já vê que a idade é um fator muito importante. quanto mais jovem o indivíduo, mais frágil ele será ao quadro de toxicidade, tá bom? Quanto mais velho for o indivíduo, tá bom? Mais resistente a relação à toxicidade. Agora, essa variável não é uma constante no sentido de, ah, quanto mais jovem, quanto mais velho, não. Entram outras variáveis aí também quando se trata da espécie humana. É óbvio que um indivíduo adulto com comorbidades ele também apresenta fragilidades importantes a serem colocadas na ponta desse estudo. Então, assim, não tem como fechar todas as arestas, mas pelo menos as principais. Você observa que via disposição é uma via interessante a ser colocada na dose de toxicidade, na dose letal, tá bom? E também a questão do incipiente e da idade do indivíduo. Então, são fatores bastante comuns e bastante observados quando se trata de toxicidade. A questão para o uso de animais, porque a gente quando fala em questão de animais, o pessoal meio que fica assim, mas a resolução normativa número 18 de 24 de setembro de 2014, reconhece os métodos alternativos ao uso de animais em atividade de pesquisa no Brasil, como os testes toxicológicos, por exemplo, tá bom? Então, obviamente que os animais, eles ainda fazem parte das pesquisas relacionadas à toxicidade, principalmente quando eu quero fazer uma dose efetiva, estudos sobre dose letal, entre outros estudos, não só na área de farmacológicas, mas também em diversas áreas da pesquisa, a gente utiliza animais de biotério, como ratos, camundongos, coelhos, macacos, tá bom? Porém, métodos alternativos já estão sendo aplicados, ok? E à medida que podem ser substituídos os animais, é óbvio que vão ser substituídos. Mas, a grande questão é justamente utilizar alguma coisa, né, ou algum animal que seja muito próximo à questão humana, por isso que a gente estuda anatomia comparada, a gente estuda diversas outras situações, e aí é óbvio que existem também estudos em humanos, porém é muito complicado você colocar o ser humano em risco quando se trata de substâncias tóxicas, principalmente, né? Então, assim, algumas coisas vêm por estudos da própria prática humana, né? Por que que esse indivíduo morreu, né? Aí vai ver, intoxicou com essa substância. Não à toa que muitos acidentes aconteceram, né? Acidentes até assim que chamou atenção de forma mundial, né? Devido à intoxicação com alguns tipos de fármaco devido à concentração ou à falta de estudo adequada. E aí é por causa disso que hoje tem-se, antes de liberar qualquer produção de algum fármaco ou alguma substância tóxica, exigem-se muitos estudos em relação à toxicologia desse fármaco, à toxicologia dessa substância para que ela seja produzida em larga escala, tá certo, gente? E aí, obviamente, que nessa utilização aí da determinação da dose letal, por exemplo, é essencial estudos em animais, mas também se pudesse ser substituído de forma alternativa, é óbvio que isso vai ser. Bom, não vou entrar no mérito ético, a gente sabe da importância dos animais nesse estudo, mas também a gente sabe que só é feito de uma maneira nobre e de uma causa virtuosa como descoberta de doses letais, por exemplo. E esses estudos, cálculo da dose letal, cálculo da dose efetiva, cálculo de outras doses relacionadas à questão da toxicocinética, toxicodinâmica, são essenciais para avaliação da toxicidade de um produto, por exemplo, evitando que, obviamente, o ser humano venha ter problemas em relação a isso, quando fala-se no consumo dessas substâncias tóxicas, principalmente na farmacoterapia, ok? E também, obviamente, para evitar exposições, porque, principalmente de cargo trabalhista ou de outras situações que o ser humano pode estar envolvido com a manipulação ou até a exposição a essas substâncias tóxicas. Pode-se expor em determinada situação utilizando equipamento de proteção individual, em determinadas situações de maneira controlada, isso tudo, esse conhecimento vem através dos estudos que já foram feitos e daqueles que estão sendo formulados na data de hoje, por exemplo. e aí, obviamente, que esses estudos contribuem para obtenção dessa relação ou de uma curva dose-resposta. Qual é a dose repetiva para que eu tenha uma resposta de uma letalidade ou para que eu tenha uma resposta terapêutica? É justamente sobre isso, que é essa relação dose-resposta que culmina nessa curva dose-resposta, que é uma curva que mensura a dose necessária para realizar os testes de exposição a médio e a longo prazo, tá bom? De uma substância tóxica. Além disso, essa curva também nos fornece o valor de dose mínima necessária para produzir resposta detectável em uma determinada população experimental. faltou o Lzinho aqui no final, né, experimental, tá bom, pessoal? Então, nessa circunstância aí, pessoal, esse estudo aqui é fundamental, né, é uma curva que vai mensurar aí uma exposição a uma substância tóxica a médio prazo, quais os efeitos que vai causar no ser humano, quais os efeitos que vai efetivar numa população a longo prazo, por exemplo. Isso tudo é uma curva dose-resposta, foi administrada uma dose, foi administrada uma exposição, a partir dessa dose, dessa exposição, né, qual o tempo que eu vou ter aí uma ação, quais as reações que vão aparecer dali pra frente, né, a medida dessa exposição, eu posso fazer estudos, por exemplo, de doses terapêuticas, né, por que que você toma um fármaco de quatro em quatro horas, por que que você não pode extrapolar, né, cem miligramas por dia em algum fármaco e outro você pode extrapolar, por exemplo, 500 miligramas, tá bom? Por que que tem fármacos que você pode utilizar ele em dose única, outros não, você tem que fracionar ele quatro ou duas vezes ao dia, dependendo do fármaco, tá bom? Então, por que que vem isso, pessoal? Através dessas doses e resposta, dessa curva de dose e resposta, onde eu vou analisar o prazo, né, eu vou analisar a farmacocinética, a biotransformação, o tempo de meia-vida, né, desse fármaco no meu organismo, e, obviamente, qual é o tempo ou o período que eu posso administrar uma nova dose nesse paciente para que ele não venha morrer, por exemplo, intoxicado, né? Então, por que que você não pode pegar quatro comprimidos, aí, por exemplo, de um analgésico e tomar tudo de uma só vez? Obviamente, você vai provocar efeitos não desejáveis no seu organismo, então, por isso que se recomenda, né, uma dose, né, depois, um período de intervalo de tempo, uma nova dose, aí é o esquema terapêutico, de quatro em quatro horas, de oito em oito horas, ou três vezes ao dia, né, de doze em doze horas, duas vezes ao dia, e assim vai, né, então, esse estudo da toxicidade, né, esse estudo, né, relacionado aí à dose, o decaimento de meia-vida, tudo aquilo que nós precisamos saber para que, obviamente, eu tenha um controle, não só na exposição, mas na administração, né, e aí, obviamente, quando você vai ver lá causas adversas num fármaco, né, efeitos adversos, é justamente, né, esses efeitos que vem através desta, desses dados experimentais, afinal de contas, essa curva dose-resposta é uma curva que mensura a dose necessária para a realização de testes de exposição a médio e longo prazo, tá, então, equalizando aí um tempo de exposição, né, aquilo que é seguro, aquilo que não é seguro, quanto tempo, né, pode ser administrada a próxima dose, se é uma dose única, até quantos dias o indivíduo pode suportar esse tratamento, a partir daí, obviamente, vai dar problema, né, então, isso aí tudo tem que ser analisado, né, e essa curva nos fornece o valor de dose mínima necessária para produzir resposta detectável em uma determinada população experimental, né, então, colocou uma dose efetiva, vou ter o meu efeito terapêutico, sim ou não, um exemplo muito contextualizado com o que nós estamos vivendo na atualidade, pessoal, é o uso aí da ivermectina, né, quantos de vocês já não depararam com informações esdrúxulas, mas por que que o médico está utilizando ivermectina, né, que é um medicamento que serve para eliminar carrapato, serve para eliminar piolho, pessoal, quando eu escuto esse tipo de comentário, eu como profissional da saúde, eu primeiro, se eu não sei, eu procuro a informação de por que está sendo utilizado, né, e aí o que eu observo é que a maioria das pessoas começam a, de forma pejorativa, falar mal daquele profissional da saúde que está utilizando esse tipo de conduta, mas por que que ele está usando esse tipo de conduta, já parou para pensar? Ivermectina, pessoal, ele foi amplamente utilizado, né, obviamente com efeito, né, sobre é, ectoparasitas, como piolho, carrapato, é isso aí mesmo, né, porém, estudos, porém, né, novas perspectivas demonstraram que realmente tem um efeito antirretroviral, antirretroviral, além disso, a ivermectina também tem um efeito, é, além do antiparasitário, ele também tem outros efeitos, né, principalmente a atuação de vírus, RNA vírus, é por isso que você vê alguns profissionais utilizando isso, agora, também não é porque tem um efeito antirretroviral que eu tenho que sair aí utilizando, como vocês verem, muitos protocolos, né, normatizando aí, ah, vai tomar três comprimidos ao dia durante três dias consecutivos ou três dias alternados. Pessoal, quem fez algum estudo em relação a isso? Existe um estudo, né, de dose letal, existe um estudo de curva de dose e resposta em relação a essa quantidade, a essa fossologia, porque três comprimidos durante três dias consecutivos, né, em relação a miligramas por quilo, né, se eu tenho ali até 60 quilos, eu vou tomar dois comprimidos, se eu tenho 80 a 90 quilos, eu vou tomar três comprimidos. Quem que determinou isso? Curva, dose, resposta, tá bom? É a quantidade efetiva para dose efetiva, né, nesse caso, o que que eles estão buscando? É um efeito dessa droga de uma maneira que vem eliminar a função retroviral, e aí não tô falando só de um tipo específico de vírus, retrovírus, tem vários, o influenza é um retrovírus, aí quando eu falo influenza, entra H1N1, né, que é o famoso gripe A, tem a cepa Yamagata, a cepa vitória, que é o famoso influenza B, tem aí o H2N3, H2N1, que é o famoso gripe comum, tá bom? Isso tudo é RNA vírus, mas também RNA vírus, por exemplo, é o vírus HIV, mas também RNA vírus, por exemplo, é o vírus relacionado aí, só um minutinho, pessoal, o vírus relacionado aí, por exemplo, ao SARS-CoV-2, tá bom? Só um minutinho aí, já vou beber uma água, já volto, garganta secou. E aí tchau. Até que volto aqui, beleza. Então, pessoal, quando eu falo da ivermectina, em relação a isso, né, o médico, ele não está prescrevendo simplesmente por achismo, que é, ou que não é, ou que está popularizado, falar que é, não, porque existem estudos, realmente, né, de dose resposta, dose letal, dose efetiva, para essa formação de RNA vírus, como o SARS-CoV-2, ele é, realmente, não é, um vírus RNA, é por isso que está sendo utilizado, olha aí o conhecimento a favor da ciência. Agora, existe um estudo de toxicidade, comprovado em que, para se ter uma efetivação, não é, uma efetiva dose letal contra esse micro-organismo, não é, não é, covid-2, por exemplo, você vai ter aí, realmente, um problema, né, porque você vai ter que administrar uma dose muito alta, essa dose muito alta da ivermectina, pode causar toxicidade neurológica na pessoa, tá, obviamente, que esse esquema terapêutico aí, que observa-se, né, comumente, falar assim, ah, toma três comprimidos durante três vezes ao dia, para as crianças, dá dois comprimidos, ou um comprimido, se for uma criança muito pequena, três vezes ao dia, esquema terapêutico doido popular que acontece por aí, que eu já vi muita gente falando, tá bom? É, o que pode acontecer, pessoal, é que essa pessoa vai ficar, né, com a dose muito elevada, e se, né, e se acontecer essa pessoa perder a sua barreira hematocefálica, né, por uma meningite, por exemplo, essa pessoa vai ter problemas de neurotoxicidade, tá bom? Por que que isso não acontece normalmente com quem toma essas doses elevadas? Porque a ivermectina, enquanto você está com a barreira hematocefálica preservada, sem problemas correlacionados aí, a sua, a sua integridade, não é, é, das meninges, você não vai ter problema quanto a essas doses relacionadas. Agora, pessoal, é óbvio, não é, que vai acontecer de você tomar essa dose, é, e se você tiver, por exemplo, um quadro de meningite, vai dar ruim. Deixa eu só atender aqui, pessoal, o meu celular, porque esse caso aqui é um caso de urgência, tá bom? Só um minutinho, desculpa aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 No caso da Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto